A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir em 8 de novembro de 1991. Sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população, a União Soviética foi declinando lentamente. Igualmente, as repúblicas que formavam a União Soviética exigiam mais autodeterminação e liberdades políticas. Vários são os motivos pelos quais a União Soviética entrou em colapso. A crise internacional do petróleo, desencadeada na década de 1970. A crise desencadeada por aquele modelo econômico que impunha a população a viver com a escassez de muitos bens de consumo. Além disso, o descontentamento da população com a oferta de produtos, principalmente de alimentos. Ou melhor, com a baixa oferta desses produtos. As diferenças de qualidade de vida entre os cidadãos comuns da União Soviética e os membros da nomenclatura, que era a elite do Partido Comunista, que tinha uma vida bem mais farta que o restante da população. Além disso, as diferenças de qualidade de vida na União Soviética e nos países capitalistas. Outros motivos do colapso da União Soviética foram as reformas mal conduzidas do governo, que levaram a uma diminuição da qualidade de vida da população. Concentração de poder nas mãos apenas da elite do Partido Comunista e o enfraquecimento do poder central do partido. Além disso, o autoritarismo, a censura à imprensa e as mais diversas formas de manifestações populares, que também eram duramente repreendidas. A igreja ortodoxa e outras religiões também eram extremamente controladas. Muita gente acredita que a religião era proibida da União Soviética e que as igrejas foram queimadas. Isso não é correto. As pessoas continuaram indo à igreja e seguindo suas religiões. Porém, as instituições religiosas tinham um rígido controle do Estado. Além desses motivos, ainda há uma divisão ideológica dentro do Partido Comunista. A Guerra Fria gerou excessivos gastos com armamento em detrimento de melhorias das condições de vida da população. E dentro do Partido Comunista, havia aqueles que defendiam a continuidade de gastos com armamentos e outros que defendiam uma valorização da vida da população dentro do país. E, por fim, um último motivo, a pressão ocidental. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a Secretaria do Partido Comunista, que é um cargo semelhante ao presidente, tornando-se, então, governante da União Soviética e colocando em prática os planos da perestroika, que era uma reestruturação econômica, e da glasnost, que era a transparência política. Essa política, da perestroika e da glasnost, pretendia modernizar a Rússia, reduzir a participação do Estado na economia e diminuir a interferência do governo nas questões civis. O modelo soviético de economia planificada demonstrava sinais de ineficiência. A União Soviética precisou reduzir os gastos militares, passou a interferir menos nos problemas políticos dos países socialistas e também limitou o auxílio econômico a essas nações. Assim, os soviéticos retiraram suas tropas do Afeganistão sem terem conseguido a vitória que desejavam. Países do leste europeu aproveitaram a política de maior transparência, a glasnost, para lutar por mais liberdades. Em 1989, a população de Berlim derrubou o muro que separava a cidade, precipitando a reunificação da Alemanha. Populações de países como Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Polônia e Romênia também foram às ruas para exigir mudanças e mais democracia. Ao contrário do que havia acontecido em anos anteriores, quando as tropas soviéticas intervinham duramente, desta vez, os soldados ficaram nos quartéis. Desta maneira, esses países puderam se redemocratizar e muitos ingressaram na União Europeia. A situação interna era caótica, pois em várias regiões da União Soviética emergiram movimentos separatistas. A crise, que começou nos anos de 1980, mas foi se aprofundando nos anos 1990, com a ascensão de tendências nacionalistas em praticamente todas as repúblicas soviéticas. A primeira manifestação separatista viratona foi na Lituânia, seguindo-se protestos na Estônia e Letônia, seguidas da Geórgia, Azerbaijão, Moldávia e Ucrânia. Em paralelo, Gorbachev era questionado por seus opositores e pela burguesia russa, temerosa de perder seus privilégios. O principal líder da oposição era Boris Yeltsin, que exigia reformas radicais e planejou um golpe contra Gorbachev. O golpe, em agosto de 1991, suspendeu as atividades do Partido Comunista. A dissolução do Congresso da União Soviética foi anunciada em setembro de 1991. Em 8 de dezembro, ocorreu a assinatura da dissolução da União Soviética entre os líderes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Em seguida, foi formada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que consistia em reunir as antigas repúblicas que formavam a União Soviética. Dos 15 países soviéticos, 12 retificaram o tratado. As repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia e Letônia, se recusaram a participar, pois alegaram que sua incorporação à União Soviética havia ocorrido de maneira coercitiva e violenta. A Federação Russa assumiu as obrigações internacionais da União Soviética e as dívidas externas dos países. A Rússia retirou os bens da antiga União Soviética, que ficaram em países estrangeiros, incluindo as instalações como embaixadas e consulados. No comando das forças militares, o controle das armas nucleares e a gestão da pesquisa de exploração espacial ficou sob a administração da Rússia. As armas nucleares pertencentes à Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão foram destruídas, porque essas nações desistiram desse tipo de equipamento militar. O exército russo retirou-se dos países bálticos, que tiveram que reestruturar suas forças militares a partir da independência. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ter somente o capitalismo e o neoliberalismo como ideologia econômica e política. Embora haja alguns saudosistas do socialismo e a Coreia do Norte mantenha-se num regime fechado, atualmente, os demais países socialistas estão em um processo de abertura ao mundo. O fim do regime soviético inaugurou o processo de globalização e da economia de mercado que dominam o planeta atualmente. Além disso, verificamos que o território russo e a população foram reduzidos em um quarto. O acesso a portos marítimos passou a ser uma entrada. Inúmeros conflitos étnicos tomaram conta das ex-repúblicas soviéticas, que também passaram a disputar territórios. E uma única superpotência passou a existir, os Estados Unidos. A postura liberal assumida por Gorbachev lhe rendeu, em 1990, o Prêmio Nobel da Paz, numa clara demonstração de que as medidas agradavam ao Ocidente. Uma vez que a União Soviética deixou oficialmente de existir, a população passou a retirar e derrubar todos os símbolos do socialismo, como estátuas de Lenin, Stalin, Trotsky e Marx.